Ei, ei! Olá! Como estás? Tudo bem? Estou aqui em São Jorge, neste sítio espetacular. Não é? Fazendo os vinhos, olhem só essa paisagem. Estou aqui com águas escuras, porque está um sol de matar. E vejo-lhe a tomar banho na urselina. E aqui, isto está mesmo divinal aqui. E eu hoje quero partilhar com vocês algo que eu tenho aprendido no livro O Poder do Agora. Um livro incrível que eu já li e estou a releir. E aconselho vivamente de Eckler, o autor, agora não me lembro bem do nome. Eckler, qualquer coisa. Mas O Poder do Agora, chama-se o livro. É um livro que eu realmente aconselho para quem quer ter crescimento espiritual. E quer estar no presente, no agora, que é o único momento que existe. E quando isso acontece, e quando a gente nos pomos nesse estado, num estado de presença, tudo começa a mudar. Então quero-te partilhar contigo algumas coisas que eu tenho aprendido neste livro. A primeira é que a gente, o nosso pensamento está sempre a querer pensar em um monte de coisas. Melhor dizendo, 80 a 90% daquilo que a gente pensa é inútil. Por isso temos que estar, o autor diz que devemos estar atentos no presente, no agora. Devemos estar conscientes do que é que o nosso pensamento está a ter. O que é que estamos a pensar. E sem julgar, só estar presente. Porque muitas das vezes o que acontece é que estamos a ter muitos pensamentos inconscientemente. E não estamos a ter consciência desses pensamentos. E quando não estamos a ter consciência deles, estamos inconscientes, digamos assim, com o pensamento, o que acontece é que aquele pensamento volta a virar a nossa mente. Está sempre a voltar a virar a mente porque não tomamos consciência dele. Por isso a importância da gente tomarmos consciência do pensamento, daquilo que qualquer coisa que nos está a acontecer, de estarmos conscientes. E sem julgar, só prestar atenção àquele pensamento e até podemos dizer, opa, o que é que estás aqui a fazer, pensamento? Estás aqui a tentarmos, estás-me aqui, ou melhor, pronto, não darmos importância a todos os pensamentos porque a maioria deles não servem para nada. Perceber que a maioria dos nossos pensamentos não servem para nada é muito importante e é importante fundamentalmente, é mesmo a gente estar conscientes. e para a gente conseguir isso é mesmo quando está algum pensamento ou estamos num estado de dor, ou de, por exemplo, de dor mesmo, e estamos a pensar naquela dor, o melhor que fazemos mesmo é prestar atenção à respiração, olhar para o interior e automaticamente a nossa consciência torna-se ativa e a gente começa, o nosso consciente começa a ver o que é que se está a passar. porque existe a matéria, o ego, que é o pensamento, a matéria e o ego e o pensamento. Depois existe, fora disso, que é o nosso ser iluminado, que é a consciência, o nosso ser, que é o nosso ser, que é a iluminação, que é a gente quando ilumina aquilo que estamos a pensar com o nosso ser, com a nossa consciência, que é totalmente, que não, que é, que é a essência que somos nós, mas que não é o pensamento, não é a matéria, não é nada do que seja criado pelo homem. É mesmo a consciência, que é o nosso ser, que é a luz, que é tudo aquilo que a gente nos focamos, damos luz àquilo. Ou seja, eu foco-me para esta câmara, esta câmara fica iluminada e tudo o que está à minha volta deixa de estar iluminado, só a câmara é que está iluminada porque eu estou a dar a minha atenção à câmara. Atenção, é isso que eu quero dizer, a consciência é a atenção. E a gente estarmos conscientes e darmos a atenção, estarmos atentos ao que é que estamos a pensar é tão importante. E isso realmente muda, muda a vida da pessoa, se a pessoa conseguir fazer isso. E eu já faço isso há algum tempo, já pratico várias, faço, medito todos os dias, que meditar é a pessoa silenciar a mente, treino-me a mim próprio a silenciar a mente diariamente e quando vem um pensamento à mente eu não o julgo, simplesmente estou atento a ele, sei o que é que está a acontecer e ele vai-se embora, já se a gente não tomarmos atenção ao pensamento, o que é que acontece? O pensamento vem, fica, fica a moer, a moer e a gente a pensar, a pensar, a pensar, a pensar porque o nosso foco não está no pensamento, a gente está sempre a pensar, a pensar e o que é que isso acontece? Faz com que a gente fiquemos com ansiedade, com stress, ficamos cansados de tanto pensar porque pensar muito cansa e muito. Acontece isso, já se a gente estivermos com atenção ao pensamento, estarmos atentos ao que é que está a acontecer, é maravilhoso porque a próxima vez que ele vier já não vem com tanta força porque já tomamos a atenção a ele. E é isso que eu queria partilhar com vocês hoje, que tenhas uma boa semana em paz, acredita sempre em ti, fica bem e até ao próximo vídeo.